Aí gente, fazendo alimentação de subsistência nas abelhas aqui. Isso aqui é uma solução de água com açúcar na proporção 1 por 1. O que que acontece? Vou dar uma afastada aqui pra explicar pra vocês. Então gente, criar abelha é igual criar gado leiteiro. Então, tem épocas no ano que tem flores, tem épocas que não tem. Existem flores que as abelhas que produzem esse tipo de mel, que é essa abelha africanizada, tem flores que ela não visita, da mesma forma que tem capim que o gado não come. Então a gente tem que fazer essa alimentação de subsistência. Nesse caso aqui em particular, o que aconteceu? Eu tenho um apiário na propriedade de um senhor aqui, fica a 14 quilômetros de Minas Novas. Pegou essa chuva do dia 22 pra cá, aí quando tá chovendo, a abelha não sai da caixa, ela fica comendo o que tem lá dentro. Então, eu coloquei cera nelas, tava desenvolvendo tudo normal. Foi até antes do dia 22, né, que foi no dia do carnaval que começou a cair a chuva. E tava tudo normal. Aí começou a chover, elas pararam de puxar cera, a rainha parou de fazer postura e os enxames encolheram. Aí a gente tem que entrar com essa alimentação de subsistência. Igual aqui, ó, tinha uma outra, essa que eu filmei aqui não, ela ainda tá desenvolvendo. Ela ainda falta quatro quadros pra puxar pro ninho ficar completo. Então, enquanto tá precisando de completar o ninho, a gente vai fornecendo essa alimentação até ela completar. Completou o ninho e não tem mais, e tá tendo florada, a gente corta a alimentação, aí já começa a empilhar as melgueiras, que é o que vai colher o néctar da natureza. E a abelha, gente, é igual gado de leite. A gente tem toda a técnica pra poder fazer elas produzirem mais, né, pra elas ficarem mais sadias. É igual a vaca. A vaca, se ela não tiver alimentando direito, nem no cio ela não sai. Se ela não sai no cio, ela não vai gerar o bezerro. E se ela não tiver bezerro, ela não vai dar leite. Então, a abelha é o mesmo jeito. Se não tiver flor, a rainha não bota. E se não tiver ovos, não tiver larvas, não vai nascer abelhas novas e o enxame vai encolher. Então, não vai produzir. Então, tem toda uma técnica, né, eu já fiz o curso do Senar, já fui pra Bahia fazer o curso de manejo avançado e tudo. Então, são técnicas que a gente usa. Agora, igual mesmo muitos, existem apicultores que são canalhas, que adulteram o mel daquela maneira ali. Então, você tem que adquirir o mel de pessoas idôneas, pessoas profissionais, que trabalham com profissionalismo e seriedade. Então, e olha pra você ver, quando a gente pede 25 reais num quilo de mel, a pessoa acha caro. Olha pra você ver, a segunda vez que eu tô vindo aqui hoje. Porque eu vim mais cedo, achando que eu ia trocar cera, alguma coisa, e me deparei com os favos tudo secos, elas comeram tudo. Aí, o que eu tive que fazer? Voltar pra trás, pra trazer alimentação de subsistência pra elas. Então, quer dizer, eu já rodei 28, 56 quilômetros hoje. Gastei combustível. E desde dezembro, eu tenho essas abelhas aqui, que eu comecei a fazer as capturas aqui, montando um novo apiário. E desde dezembro, tá aqui, eu vindo aqui a cada 10 dias, uma vez por semana, né, gastando aí em torno de, né, 14, dá 28 quilômetros e de volta, né. Nada, nada, aí eu vou gastar uns 5 litros de combustível, né, 5 vezes 4, vai dar 20 reais. Então, aí ó, dezembro, janeiro, fevereiro e março, é, quanto aí que vai dar? Vai dar 20, 60 vezes 4, 240 reais de investimento sem retorno. Então, quando a gente pede 25 reais num quilo de mel, ô gente, dá trabalho pra fazer, a gente tem que respeitar o produtor. Valeu, forte abraço!